Com o investimento de mais de um milhão de reais, a reforma do Centro Estadual de Tempo Integral Solange Viana, localizado no bairro Promorar, zona sul de Teresina, deve ser concluída em setembro deste ano. Nesta manhã, a governadora Regina Souza e o secretário de Educação, Ellen Gera, visitaram a obra. Está ficando muito bonita, a qualidade é excelente, tudo que é necessário vai ter nessa escola, uma escola modelo mesmo, como vão ficar as outras escolas também. Então, tem o transtorno, mas tem o bônus que a gente vai ter depois dessa escola pronta. E o que é melhor? O dinheiro tem, a gente não vai sofrer mesmo com essas baixas que a gente vai ter aí dos impostos, mas o dinheiro das escolas já existe e está reservado. A nossa expectativa é de que a gente também amplie a matrícula aqui no SETE. Hoje o SETE tem algo em torno de 400 alunos, nós vamos ter aqui cerca de 16 salas depois da reforma, então dá para ampliar também a matrícula, que tem uma procura muito alta. Aqui nós fazemos o atendimento tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio e nesse modelo do tempo integral, que é uma política de sucesso. Eu digo, inclusive, que o tempo integral é uma das políticas de sucesso que nós realmente implementamos na educação pública brasileira. E o SETE Solange Viana ficará uma excelente escola. A escola possui 420 alunos do ensino fundamental e médio regularmente matriculados, que estudam em tempo integral. Até há alguns meses, esses estudantes não tinham um local adequado para alimentação e agora passam a contar com este refeitório. Todas as salas e laboratórios já estão climatizados. A reforma inclui também a cobertura da quadra poliesportiva. Tivemos um ganho muito importante, que era muito almejado pela nossa comunidade escolar, que foi o refeitório. Além disso, os banheiros estão também lindos e maravilhosos. Ganho também para a nossa comunidade escolar. E com certeza as salas de aula, todas climatizadas, dando um conforto melhor para os nossos alunos, que tanto merecem. Tudo isso vai impactar realmente no ensino, porque os alunos mais concentrados realmente, um lugar mais adequado realmente para a hora do lanche, do almoço, como a escola é de tempo integral, mereciam realmente toda essa estrutura que está sendo aqui reformada.